O governo do Rio de Janeiro e a Prefeitura da capital contestam a análise que aponta a contaminação por vírus e bactérias nas águas de dois locais de provas das Olimpíadas, a Baía da Guanabara e a Lagoa Rodrigo de Freitas. A imprensa internacional publicou que os atletas vão nadar em esgoto puro. Olhando de longe, a paisagem pode enganar os mais desavisados. Mesmo que a Baía de Guanabara seja palco para tantas modalidades esportivas, a qualidade da água está muito ruim. Problema antigo, uma grande quantidade de resíduos puros corre por valas abertas até desaguar nas áreas de competição. Uma análise da água da Baía de Guanabara, encomendada pela agência de notícias Associated Press, encontrou níveis elevados de bactérias e vírus vindos de esgoto humano, fato que pode colocar em risco a saúde dos atletas. Muito saco, é corda, tudo madeira. Aí está muito difícil para treinar tudo. Os resultados dos testes indicaram altas contagens de adenovírus humanos ativos, infecciosos, em algumas amostras. Esses são vírus conhecidos por causar doenças estomacais, respiratórias, além de diarreia aguda e vômitos. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, disse que a despoluição da Baía da Guanabara não será concluída até as Olimpíadas. A Prefeitura garantiu que tudo estará funcionando dentro do padrão olímpico até o início da competição. A cidade de Búzios, na região dos lagos, se ofereceu para sediar as provas, mas o Comitê do Rio 2016 descartou a possibilidade. Ao todo, 1.400 atletas vão disputar provas de vela, nado e remo, canoagem, nas águas do Rio de Janeiro, no esgoto do Rio de Janeiro. No esgoto. Podia também ou ficar lá na Baía da Guanabara ou aqui no Rio Pinheiras, no Rio Tietê, porque a coisa está parelha. Agora, usando o trocadilho, pode ter de mau gosto, queria ver o governador Pezão colocar os pés ali na... É bom descontrair um pouquinho os pés ali na Baía da Guanabara. E o Eduardo Paes também sair remando. Quero ver, tenho que dar um exemplo, vai lá o prefeito e o governador e dê um grande mergulho na Baía da Guanabara. Senes, a Sônia Ronrique aqui está falando, se o atleta é contaminado na Baía da Guanabara, é quem paga? Pois é, fora o constrangimento. É muito curioso a resistência que eles estão tendo, tendo alternativa perto, viável, em outra cidade, lá no próprio estado. Entrar nessa disputa e correr o risco de ter um problema desse é tão contraproducente para a imagem da cidade, seria muito mais racional transferir as provas. Tem pessoas de todos que têm uma constipação intestinal, ou têm uma diarreia, vai ser um constrangimento vergonhoso para o Brasil. Claro. Mais uma vez, vamos perder de 7 a 1, é isso? É, o problema é que vamos estar todos no hospital. Tchau. Tchau.